Golpes usando o nome do Luciano Hang e as lojas Havan. Voluntários transportando armas no Rio Grande do Sul. É, esse é o Brasil, cara, e não é pra amadores. Eu sou o Sondeco e esse é o Bota a Boca no Mundo. Pessoal, primeiro a gente vai conversar sobre o lance do Luciano Hang e depois nós vamos falar sobre justamente os voluntários no Rio Grande do Sul. Um assunto que eu já tinha prometido, mas que tá atrasado. Hoje eu tô aqui na externa, não vou gravar no estúdio porque eu tô visitando um tio no hospital. Ele tá bem, mas essas coisas estão me consumindo muito tempo, então não tô conseguindo publicar e a chance é agora, então vamos nessa. Galera, o que acontece? Tem um golpe aí que tá usando o Luciano Hang em inteligência artificial, onde o pretexto é o seguinte, doação. Tão dizendo que o Luciano Hang está vendendo os estoques a preço de custo pra poder arrecadar dinheiro pra tragédia no Rio Grande do Sul. E isso é mentira, galera, então não caiam nesse golpe. Eu vou botar o vídeo pra vocês assistirem, tá? E vocês vão se ligar na campanha. Já tô avisando, é golpe. Eu só vou mostrar que é pra vocês ficarem ligados. Porque a maldade do ser humano não tem limite. Até num momento desse eles exploram a gente. Então vamos lá, vou deixar o vídeo rolando. E eu vou dar uma edição. Não sei o que eu vou fazer, mas o vídeo vai rolar. Assiste aí. Imagem, voz, tudo parecia real. Eu e alguns fornecedores resolvemos vender todo o estoque de ar-condicionado por apenas R$ 149,90. E vamos doar todo o valor arrecadado com as vendas para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Mas quem comprou nunca recebeu. Outro vídeo nas redes sociais prometia. Nós vamos doar produtos de nossa loja que sofreram alguma avaria em sua caixa ou que já estão fora de linha e não podem mais ser vendidos. Quem fala é o empresário Luciano Hang, dono da Havan. Mas as palavras que saem da boca dele são de manipulações de inteligência artificial. Um golpe. Utilizam a minha imagem, a imagem da nossa empresa com inteligência artificial. A voz é minha, mas é tudo falso. Ou seja, as pessoas precisam, quando vem uma oferta muito boa, no caso, 10% do que o valor do produto vale, eles precisam chegar no site oficial da empresa ou da pessoa e lá bater se aquela informação realmente é válida. Segundo o empresário, mais de 5 mil consumidores que acreditaram nos anúncios falsos deram queixa nos últimos 20 dias. Luciano diz que a Havan já identificou e tenta derrubar cerca de 600 sites falsos. Então vocês já estão ligados, né? Isso é um golpe, não caiam nele. E tome muito cuidado. Desconfie de ofertas que sejam muito boas, porque nada que seja bom demais pode ser verdade. Fique atento. Vamos agora aos voluntários. Gente, passou no Fantástico algumas semanas uma matéria onde voluntários no Rio Grande do Sul estavam transportando armas, cara, e eles não sabiam. Vou contar logo de cara o que aconteceu, resumidamente. Representantes da Taurus, sem se identificar, foram lá onde os voluntários estavam reunidos para poder fazer o resgate dos necessitados e pediram uma equipe. Então, com argumentos de que existiam crianças em algum lugar e que elas precisariam ser salvas, que eles não diriam o local onde era o resgate das crianças, que era para poder não juntar muitos barcos e não tumultuar, para o resgate ser facilitado. Então, beleza. Um rapaz pegou, reuniu um pessoal para poder fazer esse resgate dessas supostas crianças e, junto, levou uma médica, né? Claro, criança, pessoa está lá ilhada há muito tempo, vai precisar de atendimento médico. E eles foram. O pessoal que contatou eles, né? Que pediu assistência, disse que não poderia dar mais detalhes de onde era o resgate. Como eu já falei, questão de segurança. Quando chegaram em um determinado ponto, foi que eles ficaram sabendo que se tratava do resgate de armas que estavam presas no aeroporto e que haviam medo de que essas armas se extraviassem e caíssem na mão de bandidos. É, pessoal. Foi quando chegaram lá que eles descobriram. Viram os snipers da Polícia Federal em cima dos prédios. E, assustados, né? Eles pediram... A princípio, eles pediram para poder sair da operação. E aí começaram a intimidar eles e eles concordaram em ficar. Pediram coletes para se proteger, né? Porque tinha sniper. E não deram os coletes. Pessoal, imagine só a situação de risco. Se, assim como a notícia vazou, a equipe do Fantástico apareceu lá para poder filmar o resgate das armas, sem saber, né? Que, no caso, tinham civis ali, inocentes e que não sabiam de nada. Essa notícia poderia ter vazado para bandidos. Bandidos tentaram interceptar o resgate das armas e havia um confronto. E, para isso, as pessoas voluntárias deveriam, no mínimo, estar com coletes. O que acontece? Tem gente que está falando que a operação deveria ter sido cancelada. Galera, não dava. Já estava ali. A notícia já tinha vazado. O Fantástico já estava lá. Não dava para cancelar a operação. Apesar dos riscos, né? Não dava mais para cancelar porque o risco seria maior. Então, deveria continuar mesmo a operação. Mas, colete deveria ter sido dado para essas pessoas, cara. O Exército, não, né? No caso, a Polícia Federal não ia pegar, atirar os snipers ou manter a galera lá por um tempão e esperar a Taurus contratar um novo grupo ou contratar pessoas. É, carro vindo aqui. Não daria para poder chamar um novo grupo para poder fazer essa operação. Então, ela tinha que continuar, infelizmente. Eu só acho que foi de uma forma desastrosa. A Taurus deveria ter contratado pessoas especializadas para fazer isso e não, sobre falso pretexto, pegar voluntários para poder fazer o resgate dessas armas. Isso é lamentável. O pior de tudo, uma médica foi designada para esse grupo porque ela achava que trataria de crianças ou de pessoas. E aí, enquanto ela estava resgatando arma, ela deixou de ajudar pessoas, deixou de dar atendimento médico. Então, gente, isso tem que ser investigado porque isso é muito sério, isso é muito grave, cara. A Taurus, a princípio, né, pelo que eu vi na reportagem do Fantástico... Não do Fantástico, eu vi isso no UOL, na Band News. A princípio, a culpada é a Taurus porque a Taurus que fez o contato com esses voluntários sobre falso pretexto de resgatar crianças. E, segundo o depoimento do entrevistado, eles notaram que a Polícia Federal não sabia que eles eram civis. A Polícia Federal pensava que eles eram funcionários da Taurus ou contratados pela Taurus. É, falei o nome da empresa. É isso aí mesmo. Que a Taurus, a princípio, era responsável pelo resgate das armas e a Polícia Federal fazia o apoio, né, de segurança para essa logística, para poder evitar confrontos com bandidos. Então, é um caso muito grave, cara. O brasileiro precisa ser muito educado porque eles aproveitam de qualquer tragédia para tirar vantagem. A Taurus usando voluntários para poder fazer uma operação de resgate de armas e as pessoas pensando que estavam ajudando crianças. E, do outro lado, esses golpistas também usando Luciano Hang, lojas da Havan e um tema de doação porque está todo mundo engajado em ajudar as pessoas que estão sofrendo muito no Rio Grande do Sul. Então, é lamentável. Eu vou botar um corte dessa reportagem aí onde o rapaz mesmo fala, tá? Vai ser um corte pequeno só para vocês verem para o vídeo não ficar muito longo porque já está longo. Sou à disposição aí para esclarecer esse absurdo, né? Parece vindo de um filme de cinema. Nós fomos para Porto Alegre domingo e a gente foi se destacando, foi entrando em vários grupos de WhatsApp, né? Foi ganhando, acho que, a confiança do pessoal e até que em um desses grupos surge um rapaz dizendo, informando que tinha uma demanda muito importante, extremamente delicada. Nós temos aqui os áudios, né? Todas as provas e tudo. Esse rapaz, ele nos avisou, assim, com uma entonação bem forte de que ele precisava urgentemente de quatro embarcações de alumínio, seis metros de borda alta. Eu pensei que poderia ser algo em Aldorado, né? Mas eles não quiseram nos revelar o local da missão. Eu perguntei para ele o porquê e a justificativa foi plausível, assim. Foi que, no momento em que ele revelasse onde seriam os resgates, todas as embarcações seriam destinadas para lá. Isso poderia gerar um tumulto, né? Com os barcos, etc. Então, a gente até aceitou isso, né? Claro, achou um pouco estranho. Nós compramos vários materiais, nós compramos boias, machadinhas, facas táticas, porque a gente não sabia aonde nós iríamos entrar, do que se tratava, né? Foi passada poucas informações para a gente. Levei uma médica também, que ela pediu para não ser identificada, mas, porque eu perguntei para eles também como que estava a integridade física das crianças, se elas estavam bem, se elas estavam com hipotermia, se elas estavam com... Enfim, precisando de atendimento médico, de primeiro socorro. Pensando nisso, eu convoquei essa minha amiga que é médica, ela foi de prontidão. E quarta-feira foi o dia que nós organizamos tudo, né? As embarcações, a convocação do pessoal, a convocação... Enfim, do máximo de ajuda que a gente conseguiu. Então, nós partimos para Porto Alegre, nós saímos daqui às quatro horas da manhã, e o ponto de encontro que foi revelado para nós era um posto de combustíveis em Canoas, porque lá em Canoas seria revelado o local da missão, para depois descobrir onde seriam os resgates das crianças, né? Aí, quando nós chegamos em Canoas, nós nos deparamos com um casal, né? Um rapaz meio estranho que eram os dos áudios, ele estava com uma vestimenta até bem estranha, assim, com camisetas cheias de estampas do Mickey, calças do Mickey, ainda bem que eu tenho foto, porque senão se torna ainda mais inacreditável a história, né? Hoje eu dou isada, tento levar no tom cômico, mas foi bem apavorante, assim, né? E essa outra mulher que se dizia da Taurus, ela se apresentou como Taurus, e foi onde foi revelado para nós que, na verdade, nós não iríamos resgatar crianças, e sim, se tratava de resgate de armas que estavam dentro do aeroporto Salgado Filho e Lhados, né? Aí a minha primeira reação, assim, foi imediatamente perguntar para ela, olha, não me leva mal, não quero que eu se sinta ofendida, mas eu não te conheço, você não me conhece, você pode, por favor, me apresentar uma identificação de que realmente você trabalha na Taurus, que tem uma demanda realmente da Polícia Federal para isso, e outra coisa, por que vocês precisam de civis para essa situação? Eu fiz essas três perguntas de imediato para ela, e ela respondeu o seguinte, ela disse que, ela me apresentou a identificação dela como sendo da Taurus, de fato, ela disse também que precisavam ser civis para que fosse uma operação discreta, e a gente achou estranho, e mediante isso, a nossa equipe ficou completamente balançada, a gente não estava indo para lá para isso, nós já vínhamos de outros dias de resgate de crianças, quer dizer, de crianças, não de pessoas e de animais. Não tinha nenhum policial federal, nenhuma autoridade federal, nada, nada? Nada, nada, naquele primeiro momento, não. Nem do aeroporto? Sim, mais tarde sim, eu vou chegar lá, vou chegar lá. aí nós marcamos um segundo local de encontro, que foi o que me tranquilizou, mas voltando um pouco antes de marcar esse segundo local, que inclusive a médica, ela não queria mais ir, e eles coagiram muito a gente, falando assim, olha, ou vocês, se quem não quiser mais ir, tudo bem, mas vocês vão ter que ficar conosco, porque vocês já estão sabendo da informação, e a informação é extremamente sigilosa, e vocês também tem que pensar que a atitude que vocês estão fazendo, ela é muito, ela vai ter um impacto social muito maior, ela vai salvar muito mais vidas do que se vocês forem diretamente salvar pessoas, de alagamentos e animais, e aí ela foi convencendo, foi nos convencendo dessa maneira, e aí foi onde foi marcado o local do segundo encontro, onde nós iríamos entrar com a embarcação, que foi na PRF, na BR-290, eu não sei se vocês falam do Rio Grande do Sul, mas é a nossa famosa freeway aqui, que foi onde nós nos encontramos para colocar o barco. Naquele momento, ali sim, tinham vários funcionários da Taurus, e alguns policiais da Baizana, mas nenhum policial federal estava caracterizado, então nós já ali não tínhamos mais como voltar, como ela se deixou claro, como a gente já sabia da missão, ou a gente ficava ali parado o dia inteiro, ou a gente ia para a água, e a gente acabou embarcando, todos nós, ninguém quis ficar para trás, e neste momento, ela disse para a gente que a gente tinha que ficar com o celular guardado, porque nós iríamos entrar na linha de tiro dos snipers, é uma história de filme, e de fato, nós avistamos dois deles agachados em cima de prédios, mirando na água, ou na nossa região, próximo a nós, para fazer a segurança, no caso desse transporte de armas. então, aí sim, nós chegamos no aeroporto, depois fazendo esse trajeto, já no aeroporto, nós vimos sim, aí muitos policiais federais, vários, completamente caracterizados, o que trouxe até uma sensação de segurança para nós no momento, só que um outro detalhe também que fez com que todos nós aceitássemos ir, foi que ela garantiu que era uma operação extremamente sigilosa, e que ninguém tinha informação de nada, ninguém teria informação nenhuma de nada, nenhum bandido, nada, e nós estaríamos totalmente protegidos naquela situação, então, aquilo ali nos acalmou um pouco, aí nós fomos, tudo de barco, até o terminal de cargas internacional, para exportações, onde estavam muitos policiais federais, e onde se encontravam as caixas lá dentro, nós tivemos até que, veio um policial até nós, nós tivemos que arrombar um portão para poder entrar com o nosso barco, entramos com o barco, nós vimos que esses policiais, eles não estavam ali para fazer nenhuma, nenhuma operação de carregamento, eles estavam somente protegendo as cargas, inclusive, nesse momento, a gente pediu para a moça da Taurus, a gente pediu o colete da prova de balas, porque nós estávamos com medo, ela negou, negou totalmente, e aí nós fomos até as cargas, eram 156 caixas, equivalente a 3.500 fuzis, entre fuzis e pisos, 3.500 armas, nós ficamos responsáveis de carregar todas as caixas, e quando de repente chega a equipe do Fantástico, da Rede Corpo, lá no meio da gente, a gente vê o pão estarecido, ficou o pessoal da Taurus, que estava ali conosco, porque eles realmente não contavam com a presença da Rede Globo, eu perguntei até para essa moça, cara, isso é normal, ela falou, não, não acredito, não consigo acreditar que eles estão aqui, e aí eu perguntei para ela, mas o que mais que tu não planejou, porque esses repórteres, essas pessoas do Fantástico, da Rede Globo, estão aqui, é sinal que outras pessoas também possam ter outras informações, então a gente começou a ficar com medo, mas já estávamos ali fazendo o serviço, e enfim, a gente só tem a agradecer à Polícia Federal, a gente só tem a agradecer a eles, porque eles realmente nos trataram super bem, eu só acho que eles erraram num momento, que conforme foi evoluindo a nossa participação ali, em alguns momentos a gente deixou claro, sim, que nós éramos civis, e eles ficaram espantados, eu acho que a medida, hoje, olhando em retrocesso, seria por segurança terem nos isolado num canto e feito a nossa segurança, a nossa proteção, para que eles mesmos efetuassem o evacuamento daquela carga que estava ali, que poderia ter sido feito de diversas maneiras, poderiam ter sido dois, três helicópteros ali, com vários soldados, e eles mesmos faziam aquilo ali em questão de minutos, mas nós ficamos das nove da manhã até às cinco horas da tarde carregando esse armamento, e o que é mais maluco é as declarações da Taurus agora e da polícia dizendo que desconheciam, que tinha civis lá, sendo que a gente aparece no Fantástico, a gente está no Fantástico, está lá, eu peguei meu celular, eu fiz filmagens, porque se acontecesse alguma coisa com a gente, eu tinha gravado, eu tenho essas imagens. Então, galera, vocês viram, né, os voluntários estavam totalmente vendidos, eles não sabiam do que estava acontecendo, a vida deles foi posta em risco, a princípio parece que a Federal não sabia de nada, é o relato deles, e os caras agora estão cheios de medo, porque tem pessoas que assistiram, acham que eles são policiais, que são da Federal e tal, e hoje em dia, ser um agente de segurança pública é correr risco, né, bandido vê policial, vê bombeiro, vê qualquer coisa e já quer logo mandar de arrasto para cima, né, para quem sabe da gíria, rodar, mandar de ralo. Então é complicado, essas pessoas correram risco de morte durante a operação e após a operação elas continuam correndo risco de morte, isso é lamentável, como eu falei, não dava mais para parar a operação. Começou, o ideal seria logo terminar e mitigar ao máximo os riscos, depois que a Inês foi morta, já era, galera. O que tem que ser feito agora? Investigar a responsabilidade, saber se a Polícia Federal sabia mesmo e tinha conhecimento, se ela tomou conhecimento somente na hora da execução dos fatos e responsabilizar a Taurus a respeito disso. Como o próprio cara falou, né, um dos voluntários ele está com medo porque a Taurus não vende bala juquinha, não vende balas, só aquelas balas que todo mundo sabe quais são. Valeu, galera? Então é isso aí, me desculpem pelo conteúdo assim ao ar livre, tá? É o tempo que eu tenho enquanto eu espero a minha mãe que foi visitar meu tio. Infelizmente, a qualidade não é tão boa e tipo, não tive tempo pra poder elaborar um texto é de cara mesmo a respeito da pesquisa que eu fiz sobre as matérias, tá bom, galera? Espero ter mais tempo pra poder produzir novos conteúdos pra vocês. Se vocês gostaram, me sigam e curtam e não é por causa de meia dúzia de mau elementos que a gente vai parar de ajudar as pessoas que precisam no Rio Grande do Sul, tá? É muito triste o que aconteceu com elas e aquelas pessoas que precisam muito da nossa ajuda. Não só elas, mas pessoas no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que também sofreram com inundações e até hoje estão sem casa, não tem onde morar, não tem móveis, às vezes não tem o que comer, não saiu auxílio moradia, não saiu auxílio alimentação. na Bahia aconteceu mesmo, na região serrana do Rio também aconteceu. Então, o que eu espero, cara, como um cidadão brasileiro? Que essa tragédia no Rio Grande do Sul sirva pra poder sensibilizar as pessoas e que os entes da federação responsáveis por fazer esse amparo social às pessoas tenham mais consciências e deixem de ser vagabundos e comecem a trabalhar de verdade. que as políticas brasileiras comecem a funcionar pra ajudar todos os brasileiros, que isso não seja somente com as pessoas no Rio Grande do Sul, que isso vire uma realidade de ajuda a todos os brasileiros que precisam. Que aquelas pessoas que estão no Sul hoje sofrendo isso tudo, que elas vão precisar do Minha Casa Minha Vida, vão precisar de um programa de assistência do governo pra poder recomeçar a vida delas, que elas entendam que milhares de brasileiros estão nessa situação, não só por causa de uma enchente, mas porque elas moram em locais de riscos ou porque não tiveram condições e oportunidades na vida pra conseguir ter uma moradia decente, pra poder ter condições boas de saúde. Então, vamos nos sensibilizar mais com a dor do próximo, gente. O vídeo ficou grande, eu agradeço muito você que assistiu até o fim, porque poucos assistem até o fim. A galera é mais imediatista, gosta de ABC, que o vídeo acabe logo e passa pro próximo. Mas tem um pessoal que me segue e, poxa, vocês estão no meu coração. Muito obrigado. É por vocês que eu não desisto nunca, cara. E eu acredito que em breve eu vou conseguir viver do meu conteúdo, que eu vou conseguir falar e que as minhas palavras vão conseguir alcançar as pessoas certas, mudar corações, fazer o Brasil mudar. Um forte abraço, meus amigos. Até uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.